Oi, pessoal! Hoje, então, a gente vai fazer uma aquarela no papel preto pra aquarela, com aquarela metálica, tá? Esse papel, ó, Black Water Color Paper, tá? Então é papel preto para aquarela, tá? Da marca Talens. Esse aqui é o Van Gogh, tá bom? Eles têm uma paleta metálica da tinta Van Gogh, tá? Eu tô olhando aqui e aí eu me lembrei, eu vi isso daqui pra vender, mas aí custava muito caro e eu acabei não comprando, mas olha, pra quem gostar, é uma opção, tá? Ela é o estojo que vem as pastilhas com cores metálicas, tá bom? Nós aqui vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Eu vou fazer... é... um... um... na verdade eu vou fazer uma brincadeira aqui com folha, né? Então vamos pegar esse tom aqui. Eu vou pintar, gente, normalmente as pessoas usam isso mais pra detalhe, né? Colocar um detalhe dourado, alguma coisa assim. Eu vou fazer a pintura... é... inteira com essa tinta aqui, tá? Então, o que que eu quero... brincar? Fazer... galho, tá? Com esse tom aqui... mais avermelhado... ó... acho que dá pra... tá dando pra ver, né? Primeiro colocar... vai uma estrutura... agora sim... ó... solúvel na água, tá? Agora eu vou pegar um redondo, mas eu gosto desse aqui. Então eu vou pegar... parar... vamos lá... douradinho... eu vou variar... os tons... das minhas folhas, tá? Então, ó... aqui é lá... o movimento do pincel... ó... 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 pera lá... ó... aqui já veio mais... cor, tá vendo? ó... 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 é que esse aqui é bem... o movimento do pincel, né? São as folhinhas... clássicas... não tem muita... ó... ó... meio aqui... sem jeito que... tô meio de... mal jeito aqui pra... pra pintar, mas... vamos lá... ó... olha esse papel aqui... responde bem... ó... tá... 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 percebendo que... a gente vai compondo... eu acho que esse tipo de arte... ele fica bem bonito... vamos supor... se você quer fazer... alguma coisa assim... com uma mensagem... né... fica uma coisa bem... bem sutil... bem... bem... elevada... eu gosto bastante... vamos ver... o que a gente pode fazer... vai aqui... também... alguma coisa assim... né... me dá um... um movimento... e aí... eu vou... colocar... um pouquinho de... cor... na base... ó... né... do ouro mais... avermelhadinho... a gente pode também... além... né... das folhas... a gente pode colocar... algum... fruto... isso aqui... na minha cabeça... é... parece... vai... oliveira... né... só que aqui ó... pessoal... tô com o pincel... grande... não tô conseguindo fazer... tanto detalhe... aqui... eu vou ter que... trocar... tá... tá... né... não tem... é... não tem muita cor... e só... o metalizado já... já dá um... um toque... né... bem... bem bonito... ó... voltar um pouquinho pro... 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 pincelzinho aqui... e... vamos lá... puxar o cabo... puxar aqui os cabinhos... né... Cuidado que a tinta... ela... ela parece... ela é um pouquinho... mais grossa... né... que a aquarela normal... tchau... ó... ó... pessoal... quando... ela fica mais aguada... essa transparência... no metal... é muito bonita... então... é isso... pintar com tinta... é... metalizada... aquarela... né... metálica... num papel... preto... também... pra aquarela... então... pessoal... ó... era isso... que eu queria mostrar... hoje... pra vocês... né... a gente tem aqui... um papel... preto... pra... aquarela... né... a tinta... metálica... também... e... eu fiz esse... vai... ramo de oliveira... tá... pra experimentar... uma composição desse tipo... tá bom... agora se eu quiser... eu corto... se eu quiser... eu coloco alguma mensagem... aqui... alguma coisa bonita... né... olha só... pra vocês verem... o brilho... se quiser fazer um cartão... se quiser fazer... quadrinho mesmo... né... fazer... é... eu tô com vontade... eu aqui... como... tem essa coisa toda... da Provence... é... eu tô com vontade... de fazer uma lavandinha... e um alecrim... né... e fazer... três quadrinhos... tá bom... mas é isso... que eu queria mostrar... pra vocês hoje... espero que vocês... tenham gostado... se vocês têm... dúvidas... sugestões... comentários... eu deixo aqui na página... vou ter o maior prazer... de responder... se inscrevam no meu canal... é super importante... pra mim... deixa seu like... claro... né... e... clica no sininho... se quiser ser notificado... dos próximos vídeos... tá bom... super obrigada... e até o próximo vídeo...